E aí pessoal, beleza? Fluido de freio do veículo aí, vou mais um videozinho pra galera aí Fluido de freio A cada 10 mil quilômetros, você sabia que tem a necessidade de fazer a substituição do fluido de freio do seu carro? Você já olhou como é que tá? Você já abriu o potinho lá, aquele fluido lá pra dar uma olhada? Mostra lá macetão como é que tá, fia o dedo lá naquela graxa lá macetão Olha só como tá o fluido de freio do carro aí Então a gente vai fazer a substituição, olha aí como é que tá Então olha lá no reservatório do fluido de freio do seu carro Vê como é que tá aí, vamos fazer a substituição, vamos colocar um fluido de freio aí E vamos mostrar o jeito que faz a troquinha rapidinho, beleza? Bom, vamos colocar o fluido de freio aqui, o DOT 4 da COBE Um fluido de freio excelente, qualidade, dá uma olhada do jeito que ele é, ó Gostei porque ele é transparente Se começar a sujar, ficar um pouquinho susto e já vai saber Então vamos colocar o fluido aí E vamos fazer a troca aí, tá vendo? Encheu, então você retira o... Dá pra retirar esse potinho aqui? Então tira ele, faz a limpezinha Só passa a água só Vamos colocar o fluido, agora o macetão vai sangrar lá, beleza? Bom pessoal, agora você manda alguém lá dentro bombar lá o freio e vai com a chavinha aqui, uma mangueirinha Aquela de combustível, cristal, que a gente usa Aquelas de carburador Você vai abrindo, vai bombando lá e abrindo o sangrador E vai tirando o fluido, olha lá Ó, vamos deixar sair, aqui a gente colocou no recipiente transparente, olha lá Tá vendo? Vamos deixar ele encher Até, só que tem que ir lá completando lá Se esse abaixa, tem que alguém ficar lá de zóio lá Pra ver se não vai abaixar lá Então vamos indo até sair o caldo aí Bom, aí ó, vocês já viram aí que já começou a sair transparente aqui O líquido, olha lá, o fluido Olha lá Então já pode fechar o sangrador e começar a partir pra outra roda Então você em casa aí, quer fazer a substituição? Simples, arranca o reservatório lá Dá aquele trato, coloca o fluido da coube aí Que é um dos melhores do mercado E faz essa sangria aí Um lá dentro bombando, outro aqui abrindo o sangrador E de vez em quando dá uma olhadinha lá Ver se o fluido Olha aí o caldo aí que o macetom tirou aí Ver se o fluido lá não vai abaixar lá pra completar, beleza? Então vai fazer alguma substituição em casa aí Dá pra fazer essa substituiçãozinha aí em casa você mesmo aí Beleza? Então tá aí, mais um vídeo pra pessoal aí ligado no canal Troca do fluido de freio Faça você mesmo em casa que dá Cuidado aí na hora de pôr o macaquinho aí Pra não cair nas pernas aí Fica esperto aí na hora de pôr o macaco aí no carro Aí você consegue fazer em casa aí, beleza? Então até a próxima aí com o Dr. Bacete Valeu pessoal aí E aí E aí E aí